Você sabe quais foram as principais mudanças para os empregados públicos com a reforma da Previdência? Eu sei que já faz um tempinho que a reforma entrou em vigor, mas muita gente ainda não sabe quais mudanças afetaram esses trabalhadores em específico. Olá, eu sou o Daniel Ramos, advogado com expertise em Direito Previdenciário. Primeiramente, para agradecer a todos os novos inscritos de ontem para hoje que nós tínhamos aqui no canal. Convidando você também que está nos assistindo e porventura ainda não é inscrito, que se inscreva aqui no nosso canal. Tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, onde a gente trata sobre matérias afetas ao Direito Previdenciário, ao INSS e aos regimes próprios de aposentadoria. Pois bem, hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre as mudanças na reforma da Previdência, PEC 103-2019, no que diz respeito aos empregados públicos. Primeiramente, deixa eu explicar para você o que é empregado público. Nós temos agentes públicos, que são divididos em servidores públicos e empregados públicos. Servidores públicos são aqueles que entram para a administração pública através de concurso público de provas e títulos. Eles são considerados servidores efetivos, são agentes públicos. Pois bem, nós temos também outros tipos de agentes públicos. Há exemplo do empregado público, que, embora agente público, ele não é um servidor que entrou na administração pública no vínculo estatutário. Ele é CLT, assim como o empregado de qualquer empresa aqui no Brasil afora, também é carteira assinada. Nós temos exemplos de empregos públicos nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. Por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios e Telégrafos, todas essas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são pertencentes ao poder público, ou parte delas, pelo menos, ao poder público, mas os seus funcionários não são servidores públicos, são agentes públicos. Quais são as mudanças? As três principais mudanças trazidas pela reforma da Previdência para esses segurados. Primeiramente, é bom que vocês saibam que esses empregados públicos regidos pelo CLT, eles contribuem para o INSS. Diferente dos servidores públicos que, via de regra, contribuem para os regimes próprios de Previdência. Aqui na Paraíba, por exemplo, tem o PBprev, para quem trabalha vinculado ao Estado. Pois bem, os empregados públicos, como falei, contribuem, portanto, para o INSS. A principal mudança, a primeira mudança que nós tivemos, é uma alteração nas alíquotas. Antes da reforma, as alíquotas de contribuição, o percentual que esses empregados públicos contribuíam para o INSS, variavam entre 8% e 11%. E, a partir da reforma, passou a variar de 7,5%, a base desceu um pouquinho, mas foi até 14% agora, para quem contribui no teto da Previdência Social, que agora tivemos alteração recente, também deu uma subida um pouquinho, passou aí de 6.500 reais, como já falávamos no vídeo da semana passada. Essa primeira mudança, a alteração das alíquotas, foi uma mudança substancial no emprego público também. Uma segunda mudança que nós tivemos foi a possibilidade, na verdade, a necessidade de uma aposentadoria compulsória. Antes da reforma, o emprego ganhado do empregado público ficava lá na empresa, até que um dia ele fosse ou demitido, ou ele mesmo pedisse para sair. Não era necessário que ele compulsoriamente, ou seja, sem a sua vontade, tivesse que se aposentar. Agora, não tem boquinha. A reforma da Previdência trouxe para o texto da Constituição Federal uma alteração, possibilitando, na verdade, viabilizando que o Estado exonere ou demita, na verdade, esses empregados públicos aos 75 anos de idade. Aquele empregado público que está, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, 75 anos de idade, a administração pública vai poder demitir compulsoriamente, vai aposentá-lo compulsoriamente, na verdade. Essa também é uma mudança muito significativa, por quê? Como o empregado público contribui para o INSS, ele tem aquele teto de Previdência. Aqueles 6 mil é alguma coisa que a gente já viu. E muitos deles ganham bem mais do que isso. Aí eles evitam se aposentar para não ter que ficar vivendo só com o teto da Previdência Social, que para eles, em algumas situações, é menos do que aquilo que ele ganhava enquanto estava na ativa. E outra mudança significativa, a terceira e última de hoje, portanto, é a de que o empregado público que se aposente, como é que era antigamente? Para vocês entenderam melhor. Antes da reforma, ele podia se aposentar pelo INSS, ficar recebendo a aposentadoria do INSS e continuar com o seu emprego público. Continuar trabalhando, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, ou no Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Não tem problema nenhum. Continuar recebendo a aposentadoria e trabalhando, recebendo, obviamente, portanto, o seu salário. Claro que também contribuindo para o INSS, mesmo já estando aposentado. De contas, ele está ali ainda com o vínculo ativo, o vínculo seletista dele ativo com a administração pública. Agora, meu amigo, depois da reforma da Previdência, da PEC 103, que ficou em vigor, entrou em vigor a partir do dia 13 de novembro de 2019, a partir do momento em que o empregado público se aposenta, ele rompe o vínculo com a empresa pública ou sociedade de economia mista ou suas subsidiárias que ele tinha. Ou seja, trocando em miúdos, aposentou, tem que sair da administração pública nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, porque o vínculo com essas empresas são automaticamente cessados com a aposentadoria. Espero que vocês tenham entendido. Infelizmente, são três mudanças ruins para o empregado público, mas é interessante que você fique sabendo, fique conhecendo dessas informações. Até uma próxima, se Deus quiser.